Seja bem-vindo a docentésima, sexagésima, terceira aula do curso de funções do canal PassaPasso. Nesta aula eu irei abordar as propriedades operatórias dos logaritmos. Mas antes de entrar neste tema, vou deixar aqui um recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal é gratuito. Porém, se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link está lá na descrição do vídeo. Agora, retornando aqui ao tema deste vídeo, as propriedades operatórias. Bom, os logaritmos possuem propriedades indispensáveis que facilitam e simplificam as suas operações. Uma dessas propriedades está relacionada ao logaritmo de um produto. O logaritmo de um produto de dois ou mais fatores reais e positivos, de base real, positivo e diferente de 1, é igual à soma dos logaritmos desses fatores, na mesma base. Portanto, temos isso aqui. Que o logaritmo de M vezes N na base A é igual ao logaritmo de M na base A mais o logaritmo de N na base A. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Imagina que eu tenha uma multiplicação aqui de dois números quaisquer. Como exemplo, 2 e 4. Então, o logaritmo de 2 vezes 4, numa outra base qualquer, que poderia ser 3, por exemplo, seria igual ao quê? Ao logaritmo de 2 na base 3 mais o logaritmo de 4 na base 3. Contanto que isso atenda à regra de definição do logaritmo, que é o quê? Porque a base A tem que ser maior que 0, diferente de 1. E os logaritmos, o M e o N, que são os logaritmandos ou os antilogaritmos, eles têm que ser o quê? Maiores do que 0. Agora, essa propriedade pode ser aplicada para N fatores reais. O que isso quer dizer? Você pode aplicar aqui para uma quantidade infinita de fatores. Imagina que eu tivesse aqui, 4 vezes 5, vezes 6, vezes 8, vezes 50, vezes 80. Ou seja, você pode aplicar para uma quantidade imensurável de fatores, contanto que esses fatores atendam às condições de existência. Ou seja, a base tem que ser maior que 0, diferente de 1. E os fatores, os M e os N, têm que ser maiores do que 0. Agora, vamos demonstrar esta propriedade logaritmo. Como é que eu demonstro essa propriedade? Simples, supondo se X e Y, os logaritmos de M e N, na base A, obtemos o quê? Logaritmo de A. Não. Logaritmo de M, na base A, igual a X. Logo, eu tenho que M é igual a A elevado a X. E esta aqui é a minha primeira equação. Logaritmo de N, na base A, é igual a Y. Portanto, N é igual a A elevado a Y. Vocês lembram da propriedade de resolução de logaritmos? O que ocorre? Eu igualo o meu logaritmo a uma incógnita, quando eu quero descobrir o resultado. Seja X, Y, Z, não importa. E o que ocorre? A minha base passa para o outro lado e ela fica elevada à incógnita. E ela fica igual ao meu número, ao meu logaritmando, ao meu antilogaritmo. Portanto, N é igual a A elevado a Y. E esta aqui é a minha segunda equação. Agora, multiplicando a primeira e a segunda equação, eu obtenho isto aqui. M vezes N vai ser igual ao quê? Ao valor de M, que é A elevado a X, vezes o valor de N, que é A elevado a Y. Agora, vocês lembram da propriedade de potência? Quando a base é igual e eu tenho uma multiplicação, o que ocorre? Eu somo os expoentes preservando a base. Portanto, A elevado a X mais Y. Então, pela definição, eu tenho o quê? Que o logaritmo de M vezes N na base A é igual a X mais Y. Por quê? Simples, gente. Aqui não é a base A? A base A não está elevada a X mais Y? Se eu pego a base A e retorno ela para o logaritmo, eu tenho isto aqui. Logaritmo de M vezes N na base A é igual a X mais Y. Se eu passar esta base para o outro lado, ela vai ficar igual o quê? A elevado a X mais Y é igual a M vezes N. Logo, eu tenho que logaritmo de M vezes N na base A é igual o quê? Quanto vale X? X vale logaritmo de M na base A. Y, logaritmo de N na base A. Portanto, vale isto aqui. Esta aqui é a forma de demonstrar esta propriedade, comprovar esta propriedade. Agora, vamos para a próxima propriedade, que é o quê? O logaritmo de um quociente. O que é o quociente? É uma divisão. Então, pense. O logaritmo de um quociente de dois números reais e positivos de base real, positivo e diferente de 1, é igual a diferença entre o logaritmo do dividendo e o logaritmo do divisor na mesma base. Portanto, temos que o logaritmo de M dividido por N na base A é igual ao logaritmo de M na base A menos logaritmo de N na base A, sendo que a base tem que ser maior que zero e diferente de 1 e M e N tem que ser o quê? Maiores do que zero. O que isso quer dizer? Você quer dizer o seguinte, imagina que se M valer 2 e N valer 3, eu teria que isso aqui ser igual ao quê? O logaritmo de 3 na base A menos o logaritmo de 2 na base A. É isso que essa informação está me dizendo, ou seja, a divisão de um logaritmo é igual à diferença deles, ou seja, é igual à subtração de um pelo outro. Agora, demonstrando essa propriedade, eu vou aqui fazer um passo a passo semelhante ao que eu fiz para demonstrar a propriedade interior. Eu vou supor aqui, ó, X e Y sendo os logaritmos de M e N na base A. Tá? Então, eu vou ter isso aqui, ó, logaritmo de M na base A igual a X, portanto, M igual a A elevado a X. E essa é a minha primeira equação. Logaritmo de N na base A igual a Y, portanto, N igual a A elevado a Y, portanto, segunda equação. Agora, dividindo-se a primeira pela segunda, o que eu vou ter, ó? M dividido por N vai ser igual a A elevado a X, dividido por A elevado a Y. Agora, se você lembra da propriedade de potência, quando eu tenho uma divisão de mesma base, o que ocorre? Eu preservo a base e subtraio os expoentes, portanto, A elevado a X menos Y. Portanto, ó, pela definição, o que eu vou ter? Que o logaritmo de M dividido por N é igual a X menos Y. Por quê, ó? Logaritmo na base A. Se eu retorno a base A para o logaritmo, eu vou ter isso aqui, ó, logaritmo na base A de M dividido por N igual a X menos Y. Se eu passo a base A para o outro lado, o que ela vai ficar? Vou ter A elevado a X menos Y igual a M sobre N. Logo, logaritmo de M sobre N na base A vai ser igual ao quê? Ao valor de X, que é logaritmo de M na base A, menos o logaritmo do valor de Y, que é o quê? N na base A. Portanto, é isso aqui. É assim que se demonstra essa propriedade. A propriedade do quociente que envolve as operações com logaritmo. Agora, o logaritmo de uma potência. Cumprindo-se as condições de existência, o logaritmo de uma potência de expoente real é igual ao produto desse expoente pelo logaritmo da base dessa potência. Portanto, temos... Logaritmo de N na base A com N elevado a K é igual a K vezes o logaritmo de N na base A, sendo a base maior que A diferente de 1 e N sempre maior que 0. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu imagino que eu tenho um número qualquer aqui. Por exemplo, eu tenho 2. 2 elevado ao cubo na base A. Eu teria o quê? Logaritmo de 2 elevado ao cubo na base A seria 3 vezes o logaritmo de 2 na base A. Sendo que essa base A aqui pode ser qualquer número maior que 0 e diferente de 1. Poderia ser 1. Logaritmo de 2 elevado ao cubo na base 1. Seria igual o quê? A 3 vezes o logaritmo de 2 na base 1. Agora, da demonstração dessa propriedade, supondo-se X, o logaritmo de N elevado a K na base A, e Y, o logaritmo de N na base A, obtemos o quê? Logaritmo de N elevado a K na base A é igual a X. Portanto, A elevado a X é igual a N elevado a K. E essa é a minha primeira equação. Logaritmo de N na base A é igual a Y. Portanto, A elevado a Y é igual a N. E essa é a minha segunda equação. Agora, substituindo a primeira na segunda, o que eu vou ter? A elevado a X é igual a A elevado a Y elevado a K. Por quê? Eu não disse aqui que A elevado a Y é igual a N. E na primeira equação eu não disse aqui que A elevado a X é igual a N elevado a K. Portanto, coloco A elevado a Y no lugar de N. Então, eu vou ter A elevado a Y elevado a K. Agora, o que ocorre aqui? Ocorre a propriedade de potência que diz que quando eu tenho uma base elevada a dois expoentes, o que ocorre? A multiplicação desses expoentes. Então, A elevado a X é igual a A elevado a Y elevado a K. As bases são iguais. O que ocorre quando eu tenho uma equação exponencial ou uma equação logarítmica onde eu igualo as bases? Eu desprezo as bases e igualo os expoentes. Portanto, X é igual a Y vezes K. Agora, quanto vale X? X vale logaritmo de N elevado a K na base A. Portanto, retornando o valor de X, quanto vale Y? Y vale logaritmo de N na base A. Portanto, retornando Y, tenho logaritmo de N na base A. Vezes K. Perceberam? Eu provei que logaritmo de N elevado a K na base A é igual ao logaritmo de K vezes logaritmo de N na base A. É assim que se demonstra esta propriedade logarítmica. Nas próximas aulas abordaremos exercícios aplicando estas propriedades logarítmicas. E elas vão ficar cada vez mais claras. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se vocês têm alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários. Se você gostou deste canal, inscreva-se. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.